Oi gente, tudo bem? Eu sou a Su e hoje o meu vídeo é pra você que curte perfumes fresquinhos no estilo banho-tomada Então se você é assim como eu, também curte essa vibe de perfume mais refrescante, sensação de pele limpa Mas não dispensa boa fixação, então quer que o perfume fique com você por bastante tempo Vê comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar várias opções legais E pra começarmos esse vídeo, trago pra vocês uma opção que eu nunca falei aqui no canal Acho que eu também nunca falei no Instagram, mas já tenho até um tempinho Na verdade eu tenho um vídeo dele aqui no canal, é o nosso primeiro vídeo, olha que fofinho Em que eu ensino como ajustar o borrifador do seu perfume Quem já usa Renaudet sabe que antigamente era bem comum que os frascos, principalmente os da linha Ela Que é esse daqui que tá na minha mão, que é o Ela Love Story Costumavam dar defeitinho no borrifador Então nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, eu ensino a você como consertar o borrifador do seu perfume Caso aconteça a mesma coisa que o meu, tá bom? Então dá uma passadinha lá e já fica garantido Esse perfume aqui, gente, é pouco falado, mas é um perfume muito gostoso Bem fresquinho, excelente pro uso diário E é um perfume que lembra outros perfumes bem famosos e bem gostosos Tem um preço razoavelmente bacana dentro da proposta e da quantidade dele É da Renaudet, é uma marca que eu gosto de trazer pra vocês porque tem muita qualidade E muita gente tem preconceito com a Renaudet assim como tem com a Avon Então esse perfume aqui, galera, é um perfume fresco Bem estilo de sair do banho Mas ao mesmo tempo ele tem um toque refinado, elegante, que vem do seu lado floral Tá? Então na verdade ele é um floral cítrico Tem bastante fruta gostosa aqui Tem laranja, tem limão, tem açaí e tem até maracujá Então deu pra sentir essa vibe bem fresquinha de banho tomado que ele tem Além disso ele tem um corpo floral bem delicado Tem uma plantinha muito gostosa aqui que é a florzinha ciclamen azul Ou é ciclamen, mas eu acho que é ciclamen É muito lindinha, eu vou deixar ela aqui pra vocês E ela tem uma vibe assim de flores do campo bem bacana e bem delicada E, gente, ele é um perfume que além do seu lado cítrico e floral Tem um leve sabonetado aí Então é mais uma vibe de perfume sair do banho Tô muito limpa, tô muito cheirosa Tem uma fixação e uma projeção muito boas Dificilmente você não vai curtir a fixação e a projeção desse perfume A menos que seja bem aquela vibe de não bater com a sua pele Mas de modo geral é um perfume bem forte, bem bacana E é comparado aí com perfumes como o Lily da Boticário E até mesmo o J'adore da Dior Claro que ele tem seu DNA e sua identidade Mas ele tem a vibe desses dois perfumes Então quem gosta deles provavelmente vai curtir a vibe do Ella Love Story da Rinoday Então é uma opção muito bacana Bem cheirosa, bem gostosa Um dos primeiros de Rinoday que eu tive aqui na coleção E eu espero que vocês possam conhecer e gostar assim como eu Outro fresquinho que eu trago pra vocês é da Natura É um perfume que fica indo e saindo do site Ele não tá mais na linha fixa, mas ele aparece bastante Eu já não tenho muito medo de falar de produto da Natura que tá fora do site Porque ela é muito legal, ela sempre traz de volta Sem contar que vocês arrumam às vezes com revendedora Gente, que ainda tem o produto em estoque, né? Esse aqui, gente, é o pitado de humor E olha que coisa tão linda Ele é um laranjinho assim, fluorescente Eu não sei se tá aparecendo aí Acho que por causa da minha luz não tá, eu vou afastar Ih, agora sim Parece até que tá aceso Eu acho ele muito lindo E ele é um dos perfumes que provavelmente quando acabar Será que vai acabar? Porque eu tenho dó de usar, né? Eu vou deixar ele numa prateleira com certeza Porque ele é muito bonitinho Esse aqui, gente, ele parece bastante com a vibe do 2&2 tradicional da Carolina Herrera Então se você curte o 2&2 tradicional Muito provavelmente você vai curtir esse daqui, tá? Eu já fiz uma postagem dele lá no Instagram E muita gente concordou que realmente lembrou Então eu fico bem satisfeita porque eu vejo que não fui só eu que senti essa similaridade E este perfuminho, gente, tem uma saída que tem um limão muito gostoso Tem uma bergamota fresquinha, tem mandarina e tem fresia Que é aquela florzinha que traz esse toque mais azedinho Então ele tem uma saída bem cítrica, bem azedinha Que tem um limão bem marcante, bem suculento E ao mesmo tempo ele tem um toque muito refrescante Então é um daqueles perfumes que parecem que a gente tá tomando aí Um copo de suco bem gelado, bem refrescante, com bastante gelo Não é um perfume doce, tá? É um perfume que tem um leve adocicado Mas ele vai conquistar quem gosta dessa vibe de refrescante De banho tomado, de pele limpa Então se você curte essa vibe pro calor Esse aqui é um forte candidato pra te agradar Além de ter um desempenho muito bom Fixa e projeta bastante Ele ainda tem um leve, leve atalucadinho Que vai deixar ele ainda mais parecido com o 2&2 tradicional Então é um perfume que eu achei muito bacana Tem uma qualidade muito boa Tem bastante quantidade, né? A linha Humor tem 75ml Então tá bacana Tem uma apresentação muito linda Até pra gente colecionar os frascos E eu acho que se você tiver a oportunidade de conhecer Pode ser que te agrade bastante também, tá bom? Então minha segunda opção pra vocês É o Pitada de Humor da Natura Outro que eu trago pra vocês é o Ecos Pitanga da Natura Já bem antigo, lá do início dos anos 2000, se eu não me engano Que veio aí a linha Ecos E o Ecos Pitanga, assim como o Maracujá O Açaí, eles permanecem na linha fixa da Natura Porque são os mais vendidos Então todo mundo adora esse cheirinho Esse aqui, gente, já tá nessa nova versão, tá? Então esse foi bem recente Que tá com essa embalagem nova É basicamente a mesma embalagem Só muda aqui a apresentação, né? Que tá escrito Ecos Frescor de Pitanga Esse, gente, ele é bem cítrico, tá? Então ele tem notas de toranja, pitanga Tem tangerina Então ele tem uma saída bem ardidinha E bem cítrica, forte E ele tem óleos essenciais O que é bem bacana Eu já escutei até muita gente falando Que ele tem aí uma função meio repelente Não sei se vocês já ouviram falar nisso Se é mito Mas eu já vi muita gente falando que usa ele Pra afastar o cheirinho de mosquito Então tem gente que usa até na casa E não só no corpo Mas é um cheiro muito gostoso Muito refrescante E tem essa vibe cítrica azedinha Bem intensa, sabe? Eu acho que de todos os da linha Eco Esse daqui é o mais forte Depois do de maracujá Sendo que eu acho o de maracujá Um pouco sufocante Porque ele é bem atalcadinho E esse não Esse é bem fresco Porém um fresco intenso Então é uma vibe, assim, bem De gente que tá fresquinha, assim No calor, bem natureza Eu amo, amo essa vibe do Eco Spitanga Então ele também tem notas de groselha, gente Que vai deixar ele com a cremosidade gostosa Tem o almíscar, claro Que vai trazer toda essa vibe aí De pele limpa, né? Então é um perfume bem gostoso também Tem um preço bem bacana A linha Eco é baratinha É menos de 100 reais Na promoção eu já peguei esse perfume Por 30 reais, gente Não é brincadeira Ele tem um preço muito bacanas em promoção Tem bastante, né? Eu acho que são 150ml 150ml é bastante coisa Dá pra usar sem dó E é um perfume que vai ter um desempenho muito bacana Na sua pele Com certeza Tá gruda mesmo Na roupa Na pele No cabelo E até em quem você abraçar Então vai deixar um rastro muito gostoso Fresco E bem frutal Perfumado E cítrico Espero que vocês curtam essa vibe Porque é um perfuminho bem bacana Não preço muito show E agora, gente É um perfume redescoberto Aqui na coleção Sabe? Quando você acaba deixando alguns perfumes de lado Ou porque você esquece Ou porque vai chegando novidade E aí a gente acaba usando aqueles mais novinhos E vai deixando outros pra trás Mas essa semana eu resolvi tirar alguns do fundo do armário E até trazer pra vocês Porque são perfumes muito bons Que não deveriam ficar esquecidos E o que eu ressuscitei essa semana É o Doce Jardim de Ana da Thier Um perfume delicioso Da linha artesanal do Thier Ou seja, esse aqui é exclusivo Não é inspirado em nenhuma fragrância É a criação própria dela Você só encontra com ela E é um perfume delicioso Se eu puder te dizer uma vibe no qual ele vai Eu diria que é a vibe do Hidol de Lancome Do Tio and Tio Vip Rosé Não é que ele seja parecido Substituindo nenhum dos dois Mas é aquela vibe de floral Meio chipre Levemente amadeirado, sabe? Meio rascante, mas muito fresco Então esse perfume aqui tem notas frutadas Tem um pêssego delicioso Bem suculento na saída Tem uma nota de almíscar branco Que é um almíscar mais bacana Mais limpo, mais leve, né? Que dá uma sensação bem gostosa até De roupa limpa, de vento da tarde Que eu amo essa nota E eu acho que ele tem alguma madeirinha na base Porque depois de um tempo na pele Você sente um fundinho um pouco mais intenso Que deixa ele muito elegante Mas é um perfume no geral Que tem uma vibe tão fresca, gostosa Ai, eu acho muito princesa, sabe? Aquele estilo de perfume Que a gente tá com o vestidinho rodado Estampadinho Pra sair à tarde Pra passear com a família Com as crianças Ai, eu acho ele uma vibe muito gostosa Gente, muito princesinha Até o nome, né? Doce Jardim de Ana Amei esse perfume Gente, agora pra finalizar Um perfume que pra mim é um encanto É um dos perfumes frescos Que eu não abro mão de ter aqui na coleção Eu infelizmente uso bem menos Do que eu gostaria Até por falta de oportunidade mesmo Mas que cheiro maravilhoso É o Ecos Flores Flotuantes Primeiro que toda inspiração da linha Ecos Eu acho a coisa mais linda do mundo É inspirado na Amazônia Na nossa biodiversidade, né? E esse daqui, gente É inspirado no cheirinho das flores Que ficam sobre o rio Durante o período de cheia na Amazônia Olha que história linda Que coisa mais incrível E o mais legal É que esse perfume me remete A um cheirinho De banho de cachoeira Então sabe quando a gente vai naquelas cachoeiras Bem assim no meio do mato mesmo Que a gente faz até algumas trilhas Pra chegar lá E você vai sentindo vários cheirinhos Ao longo do caminho Cheirinhos verdes Cheirinhos de terra molhada Cheirinho de árvore Que cheirinhos gostosos E que sensação aconchegante Deliciosa A gente tem com o Ecos Flores Flotuantes Então é um perfume pouco falado Infelizmente pouco reconhecido Mas um dos cheiros mais gostosos da natura E um cheiro muito, muito tropical Brasileiro, muito lindo Esse perfume além de ser uma bombinha de fixação Ele projeta bastante Então é um tipo de perfume que vai deixar rastro Vai ser até um pouco invasivo Não é um perfume que você precisa botar muito esborrifado Porque ele realmente se apresenta muito forte E é um perfume que tem uma apresentação aí Bem cheguei chegando Além deste cheirinho delicioso Que eu estou falando pra vocês Eu posso tentar falar um pouco sobre as notas mais específicas Então a gente sente aqui O cheirinho mais herbal Então tem notinha de folhas verdes Tem um lado mais cítrico Tem notinha de tangerina E outras frutinhas cítricas Tem um patchouli bem terroso Então o patchouli que tem aqui realmente É cheirinho de terra molhada Cheirinho de chuva O típico patchouli terroso Que a gente costuma dizer Tem o almíscar, claro Que traz toda essa sensação de frescor deliciosa E é um perfume bem cheirinho De gente que tomou banho e ainda lavou o cabelo Então foi pra rua com o cabelinho molhado e tudo É uma vibe deliciosa Com certeza um dos perfumes mais empolgantes Que eu tenho aqui E é um que eu quero ter sempre, sempre, sempre Eu amo essa linha Ecos Mas o Flores Flutuantes é meu amorzinho Então eu espero muito que vocês gostem dele também Porque é aí uma alegria compartilhada Ver alguém que ama esse perfume tanto quanto eu E agora um Body Splash Mas que tem um desempenho muito bacana Que pra mim é o desempenho de colônia De perfume mesmo, tá gente? Esse daqui é da linha Dream da Boticário E ele é o Jardim de Mistérios É um floral, frutado, bem fresquinho, bem delícia Ele tem nota de maçã, melancia, limão É bem fresquinho mesmo, gente Uma vibe aquática gostosa Que me lembra um pouco perfumes como o Aqua de Joy De quem que é o Aqua de Joy? Esqueci Depois eu boto pra vocês a marca O DKNY, aquele Be Delicious de maçã verde Gente, é uma vibe muito gostosa Desses perfumes assim aquáticos, frescos, sabe? Ele tem um adocicado, mas um adocicado super leve Prevalece aqui o frutal realmente E o cheirinho fresco, até um pouquinho herbal, tá? Tem alguma notinha herbal aqui também Bem gostosa Ai, é um frutadinho muito bom, gente É o tipo de perfume Nossa, caiu tudo no meu olho, vou disfarçar É o tipo de perfume Que realmente é a sensação de sair do banho Esse é o verdadeiro Body Splash, tá? Aquele que você perfuma o corpo todo Fica até se sentindo mais geladinho, mais fresquinho Então se você curte essa vibe de perfume pro calor Pode se jogar no Dream Viagem Encantada Vem bastante, gente Vem 200ml Tá um pouquinho caro agora Eu acho que tá na casa de 70 reais Mas também, sempre tem promoção Dá pra esperar um pouquinho Pegar num preço bacana, tá? Muito gostoso Uma vibe muito legal Bem deliciosa E até um pouco compartilhável Apesar de não ter nada de masculino não, tá? E sim, porque é bem fresquinho Frutadinho Não é super docinho Então ele tem uma característica bem gostosa E que acaba agradando tão bem Os meninos que curtem perfume assim Fresquinho Então é o tipo de perfume que o seu boy Pode acabar roubando um pouquinho pra ele também, tá? Então se você curtir essa vibe de perfume fresquinho Frutado, aquático, bem geladinho Provavelmente você vai gostar bastante do Dream Viagem Encantada Gente, então por hoje é só Espero que vocês tenham gostado das opções São perfumes deliciosos Que tem realmente uma apresentação bem marcante Bem forte Uma fixação muito bacana na minha pele Espero que vocês curtam essa vibe Curtam esse vídeo E comenta aqui se você quer ver Parte 2 E eu vou trazendo mais opções fresquinhas Que fixam bem pra gente usar ao longo do ano Nesse nosso calor tropical do Brasil Tá bom? Então, ó Um beijo bem grande Obrigada pelo carinho Pela participação de todas vocês Nay, minha linda Que sempre comenta aqui embaixo Quero saber Que perfume tá combinando com a minha make de hoje Já que você sempre comenta Tá bom, meu amor? Um beijo pra você Obrigada por sempre ser tão fofinha aqui E todas vocês que sempre deixam comentários maravilhosos Um beijão Até a nossa próxima Se Deus quiser Tchau, tchau